Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa, público que nos acompanha, nós estamos já finalizando o ano, na última sessão desta legislatura, que eu tenho orgulho de ter participado. Eu comecei na Câmara em 2008, com 26 anos de idade, fui reeleito em 2012, assumi a presidência da Câmara, que me orgulho, e hoje estamos finalizando essa legislatura. Ocorreram várias situações, uma delas foi ter assumido também a Prefeitura Municipal de Brusque, o Executivo Municipal, portanto, foi uma grande experiência na minha vida, atuei com responsabilidade, sempre voltada à população e à nossa cidade de Brusque. Me orgulho muito, sinceramente, de fazer parte dessa história, assim como cada um dos vereadores aqui, cada um fez a sua parte, e nós conseguimos, então, chegar ao final deste ano com a pauta limpa, que é importante, nós fizemos todas as votações necessárias, todos os projetos, não teve como, vereador Vec, mas a maioria deles nós colocamos, do Executivo todos, Samai, e do Legislativo, cada um aqui fez a sua parte. Nós procuramos limpar a pauta e entregar para o próximo presidente com a pauta limpa, tudo resolvido, e tenho certeza que uma Câmara enxuta também. Quase dois milhões de reais de economia é a nossa contribuição, é a contribuição do Poder Legislativo com a cidade de Brusque, com responsabilidade, com humildade, com muito trabalho, que nós conseguimos chegar no final deste ano, deste mandato, com essa economia toda. Tenho certeza que vai ser muito útil ao Executivo, que vai poder, então, fechar ou tentar fechar as contas deste ano. As contas de 2015 todas aprovadas, e aqui na Câmara também nós estamos entregando com as contas em dia. Então, eu desejo realmente a todo sucesso, a todos os vereadores eleitos que foram diplomados na data de hoje, que continuam em excelente trabalho e pensando na cidade de Brusque. Volto a afirmar que o Poder Legislativo, ele é o mais forte dentre todos os poderes. E desejo realmente, do fundo do meu coração, sucesso ao prefeito e vice-prefeito eleitos e diplomados na data de hoje. Temos que lutar todos por uma Brusque melhor. Feliz Natal e um próspero ano novo de 2017. Obrigado, vereador. Devolvo a palavra. Então, a palavra a cada vereador. Possui três minutos. Pipoca, vereador Pipoca. Chegamos a mais um fim. E eu quero também agradecer. Agradecer a todos, de uma forma muito especial. Mas, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, eu quero começar agradecendo primeiro a todos os funcionários desta casa. Pois foi com eles que aprendi. Foi com eles que me deram parte da sustentação parlamentar. Ganhei mais conhecimento, ganhei mais amigo. Agradeço ao Rogério Gamba, o ex-diretor desta casa. Doutor Jefferson, assessor jurídico e hoje, merecidamente, diretor desta casa. Ao corpo jurídico, doutora Jaqueline, doutora Fabiana, doutor Guilherme, doutor Sérgio Canário e ao eterno doutor Calim Vento, hoje aposentado. Ao departamento da comunicação, a Ana Roberta e a Talita. A assessoria legislativa, a eterna Rose, a Silvana, a Ana Paula, ao Cristiano, que sempre me deram suporte legislativo. Ao departamento administrativo, a Samanta, ao Rafael Mateus e ao Fábio. Ao nosso imortal, Reinaldo Cordeiro, o homem das escritas. A nossa secretária, a Cíntia, a Júnia e a Silvana. Às nossas sempre prestativas, Lourdes, André e ao Luiz. E aos mestres da tecnologia, o Ronei e o André. Meus sinceros agradecimentos e obrigado. É assim que termino estes meus dois mandatos de oito anos nesta casa legislativa, alegre e cheio de confiança, com a certeza do dever cumprido. Participei nesta casa de tudo o que foi permitido, de comissão, discussão, de debates, de CPI, de comissões investigativas, de homenagem, de apartes, enfim, tudo o que uma casa legislativa tem que fazer e tudo o que um vereador pode fazer. De modo muito particular, invoco os melhores momentos deste meu mandato que finda. Todos estes momentos que aqui estive vão se agrupar em um inesquecível alvo em minha vida. Como vereador, dediquei o meu melhor sempre às causas dos munícipes, procurando atender a todos de uma forma muito clara e objetiva. Agradeço ao meu partido PP que me deu apoio, pois fui líder deste partido durante oito anos nesta casa. Agradeço a minha família que me aguentou, que me orientou, que me deu sustentação nas horas que mais precisei e também nas horas de alegria. O meu muito obrigado. Agradeço a todos os eleitores que por duas vezes me votaram na minha pessoa para que eu pudesse estar aqui representando-os, honrando os votos adquiridos. O meu muito obrigado. Ontem entrei um novato nesta casa. Hoje saio experiente e pronto para ajudar os próximos. Esta hora de partir, sei que muito foi feito, mas sabemos que muito também ficou para fazer. agradeço ao prefeito Paulo Esso e o vice Farinha que tanto fizeram por Brusque numa gestão de muito trabalho, de transformação e comprometimento onde fui base e apoio nesta casa. Sigo agora a minha vida particular e profissional com maior satisfação do dever cumprido, pois o futuro a Deus pertence. Que esta casa sempre seja abençoada por Deus para que sempre possamos viver aqui competências, comprometimento e ética para o desenvolvimento de nossa querida Brusque. Muito obrigado e um Feliz Natal. A palavra continua livre ao vereador Ivan Martins por até três minutos e depois ao Manico. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, empresários brusquenses que nos acompanham aqui no nosso plenário, através da internet, no site da Câmara, através da Rádio Cidade. Enfim, despedida sempre é muito ruim, não é, presidente? A gente não gosta de se despedir, mas se faz necessário nós também fazermos aí nos sentimos na obrigação de dizer alguma coisa. claro que procuramos nesses quatro anos, presidente, é, exercer da melhor maneira possível, né, e corresponder à confiança que o eleitor em nós depositou. E procuramos sempre corresponder com muita responsabilidade, né, dentro da ética, agindo dentro, dentro da moral, enfim, procurando aí fazer com que o povo realmente pudesse ter o melhor possível de nós, né, ao exercer este mandato. E quero dizer que tivemos aqui vários debates, né, e se alguma vez ofendi qualquer vereador aqui, quero já de pronto, né, já pedir desculpa a todos, mas a intenção realmente não foi esta, né, a intenção sempre foi defender um ponto de vista, defender uma ideia e também entendemos os demais vereadores quando defendiam aqui, né, o seu ponto de vista, a sua ideia. E muitas vezes, claro, de forma exaltada, né, às vezes não, mas isso faz parte, né, faz parte da atuação nossa aqui no parlamento e faz parte do ser humano isto. E realmente me deixa, assim, muito triste porque dois terços desta Câmara, né, desta legislatura não estarão aqui a partir do dia primeiro do mês que vem. Isso realmente nos deixa triste. Quero aqui deixar um abraço a todos, dizer que foi muito importante eu participar desta legislatura com vocês, né, dizer que aprendi muito, né, muito embora a experiência que nós adquirimos nesses 16 anos já como mandato, nós aprendemos muito e cada vez, cada sessão nós aprendemos cada vez mais. Por isso, aqui presente, quero deixar registrado também os nossos agradecimentos a todo o quadro de funcionários da Câmara Municipal, né, que sempre nos assessoraram da melhor maneira possível, né, e até hoje nunca tivemos nada que reclamar com a assessoria que nós recebemos. Funcionários de primeira linha, nós já temos dito isso, e isso nos deixa orgulhosos. Quero aqui também desejar a toda a comunidade de Brusque um Feliz Natal, que 2017 nós tenhamos muita saúde, porque o resto, com certeza, nós buscaremos. Muito obrigado. Qual a palavra, vereador Manico? Pessoal, boa tarde. Eu acho que eu já falei demais aqui, né? Hoje eu vou falar pouco. Ah, gente, eu queria pedir desculpa para alguém, se alguém ofendia aqui, eu acredito que não. Meu trabalho, eu acho que não foi um grande trabalho aqui, porque eu trabalhei no departamento de obra, e lá eu acho que eu fiz o bem para a Brusque, na obra, certo, gente? Se a gente, alguém acredita em mim, é verdade. Lá na obra, eu fiz um baita de um trabalho, certo? Eu só tenho que pedir desculpa e agradecer a vocês todos e dar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, em paz com a família, certo, gente? Obrigado. A palavra continua livre. Vereadora Marli. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, da comunidade, da imprensa, eu também, nesse momento, quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu partido, que me proporcionou estar aqui, a todos os meus companheiros de partido, que me ajudaram a chegar aqui, e a todos os eleitores que depositaram sua confiança na minha pessoa na última eleição. aliás, na eleição que antecedeu a última, no caso, dizer que, em todos esses quatro anos, claro que nós nos esforçamos bastante para bem representar a todos os eleitores, como também a toda a população de Brusque. Deixo aqui algumas leis de minha autoria, que foram, como, por exemplo, o projeto de lei da comenda da professora Augusta Volknochen, o projeto, juntamente com o VEC do Abril Verde, que trata a questão de saúde e segurança da classe trabalhadora, o Dia Municipal da Costureira, dia 25 de maio, a criação do Dia Municipal da Rede Feminina do Outubro Rosa, aliás, da campanha da Rede Feminina, a criação do Dia do Artesão, a criação da Semana Municipal do Combate à Homofobia, e também a criação da Semana Municipal do Artesanato. Então, deixo aqui a minha marca através dessas leis, desses projetos, e também das diversas manifestações públicas, audiências públicas, que foram também de minha autoria, como, por exemplo, o aleitamento materno, a pílula do câncer, a população e situação de rua, e diversos outros debates que nós trouxemos, as sessões especiais pelo Dia Internacional da Mulher, enfim, penso que cumpri com a minha função de vereadora, peço desculpas se não consegui estar à altura do que as pessoas talvez esperavam, mas eu quero também agradecer, agradecer a todos os funcionários da Casa, por toda a parceria, por todo o trabalho que aqui desempenham, muito obrigada a todos os funcionários, aos vereadores, pedir também desculpas por alguma, por algo que tenha acontecido, que tenha ofendido alguém, foi, não foi, não foi proposital, claro, peço desculpas se algo aconteceu, e desejar a toda a população de Brusque, a todas as pessoas um Feliz Natal, que o ano que vem seja um ano também de muita debate, de muita proposição e de muito trabalho. Obrigada. Com a palavra, vereador Bec. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, aos nossos valorosos companheiros que sempre nos acompanham aqui na Câmara de Vereadores, à população de casa. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento aos 1111 votos que recebi e me trouxe até aqui a esta casa. Eu quero também fazer um agradecimento à vereadora Marli por ter compartilhado comigo durante esses quatro anos o nosso gabinete, por ela ter me aturado, porque às vezes a gente fala demais, um monte de coisas. então, Marli, obrigado por ter me entendido. Quero fazer um agradecimento a todos os vereadores, aprendi bastante com todos, então, acredito que não fui mais candidato, porque acredito que não tinha condições de ser dirigente sindical e vereador ao mesmo tempo. Para mim, foi uma, como é que pode se dizer, foi muito árduo essa batalha, mas segurei as pontas até o fim. Também quero dizer que se não fui aquele vereador que a comunidade brusquense esperava, é porque também talvez não tive outras oportunidades. Deixo aqui dois projetos que infelizmente não passou nessa casa. Gostaria de imensamente dizer que alguns de nós vão ficar aqui e outros vão embora, mas o maior patrimônio dessa casa fica, que é os assessores. Não vou citar o nome de ninguém para não fazer uma ofensa, o vereador Pipoca relacionou, eu não tenho esse costume, infelizmente, mas quero deixar o meu forte abraço, o meu agradecimento a toda a assessoria dessa casa por ter assessorado a gente de uma forma carinhosa e igual para todos. Isso que é importante, eu acho que esse é o grande patrimônio dessa casa e esse eu acho que é uma virtude das pessoas que aqui trabalham. Então, também os meus projetos que fiz não relacionei nenhum, mas está no site da Câmara, quem quer conhecer o meu trabalho pode acessar e demais quero dizer que me sinto feliz de ter compartilhado com vocês esses quatro anos também tive a oportunidade de ser situação quero agradecer ao Paulo e ao Farinha pela brilhante administração que fizeram e nós fomos situação e também tivemos condições de ser oposição muito obrigado a palavra continua livre vereador DG Machado Sr. Sr. Presidente Srs. Vereadores apesar apesar da patéia que nos acompanha nossos amigos da imprensa sempre aqui nos prestigiando eu se tem uma coisa que eu tenho dificuldade e eu nunca consegui superar é a despedida tanto que eu quando vou em festa sou o último a sair não consigo ir embora já até me apelidaram de como é que chama o cara que varve já teve lugar que eu saí depois do garçom e as despedidas são todas de uma certa forma tristes mas eu me lembrei de uma fase que já me conformou que diz assim não chore porque terminou sorria porque aconteceu então eu só tenho que sorrir porque eu tive o privilégio o prazer de por cinco mandatos estar aqui na câmara na oposição na situação mas sempre aprendendo sempre provocando muitas vezes a discussão e os agradecimentos fico por conta é claro da nossa assessoria que sempre nos acompanhou que sempre nos deu aquela retaguarda para que a gente pudesse aqui desempenhar eu estou saindo de uma certa forma como já disse sorrindo porque aconteceu mas na seguinte certeza todos que vierem devem como obrigação manter o parlamento forte atuante ativo aqueles que estiverem na oposição que façam com responsabilidade com conhecimento e aqueles que estiverem na situação que defendam também com empenho com inteligência com estudo porque só assim nós vamos ter um parlamento forte e o parlamento forte é a democracia consagrada e é o que nós esperamos que isso aconteça então meus amigos como eu gosto de terminar a minha minha fala com algum pensamento eu diria o seguinte a distância é como o vento apagam a vela mas reacende ou acende grandes fogueras muito obrigado a todos a palavra continua livre três minutos três minutos cada vez o vereador tuta com a palavra senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora nossos amigos que estão nos acompanhando na sessão imprensa senhor vereadora senhora eu também vamos graças a Deus estar participando de mais um mandato vereador veck vereadora marli vereador valmir o partido dos trabalhadores vai ter um vereador nessa casa e sem dúvida nenhuma a intenção o que a gente pensa e quer que a nova administração traga para a nossa cidade e traga para esta casa sem dúvida nenhuma que seja de projetos voltado a nossa comunidade porque o parlamento a gente quer fazer parte das benfeitorias do executivo mas quer fazer parte e que venha projetos que realmente faça com que a comunidade seja beneficiada então a gente já teve quatro anos nesta casa e o povo entendeu que a gente possa continuar então também de forma mesmo que a gente vai estar na próxima legislatura mas agradecer a todos agradecer aos vereadores que não vão estar na próxima legislatura mas eu acho que a gente toda a vida teve um bom relacionamento com todos e que se houve alguma fala de minha parte como eu sou uma pessoa que eu não consigo e me faz muito mal ficar chateado com alguém posso ficar na hora mas eu ir para casa chateado com alguém isso me faz muito mal e eu procuro sem dúvida nenhuma encontrar todos os vereadores e aquele relacionamento de amizade de ideias que possam nos encontrar lá na rua e dizer assim olha não de repente não conseguiu não deu tempo para estar representando essa ideia a gente vai estar à disposição também e poder trazer essa casa senhor presidente como algumas vezes também conversando com o senhor e o que a gente poder estar ajudando poder estar contribuindo a gente vai estar à disposição conversando e para o bem da nossa comunidade seria isso muito obrigado senhor presidente com a palavra vereador André Rezini Boa tarde presidente vereadora vereadores a imprensa o público aqui presente assessoria da casa eu também da mesma forma presidente quero agradecer primeiramente a minha família que nesses quatro anos do meu mandato aqui na cidade de Brusque me deram muita força em alguns momentos de pressão que as vezes nós políticos sofremos que a nossa classe política realmente está desvalorizada e está todo mundo jogado na vala comum como o vereador Moacir falou na última sessão e realmente o ambiente político realmente ele está muito desgastado e muito pesado nesses últimos anos ou digamos nos últimos meses mas dentro da nossa realidade dentro das nossas possibilidades tentamos fazer um mandato muito sólido muito coerente com muita responsabilidade em cima dos atos da nossa cidade eu tenho certeza que eu saio de cabeça erguida aqui da Câmara Municipal pude aprender muito também com os outros vereadores que aqui estão e aqui passaram que trocaram algumas vezes com assessoria da casa com todos os funcionários com o trabalho da imprensa aqui de Brusque também um trabalho de excelência sempre levando as novidades as informações atualizadas para todos os cantos do nosso município e também da nossa região agradecer também os meus eleitores na primeira oportunidade quando coloquei o meu nome à disposição aqui na sociedade onde obtive 1.421 votos e na segunda oportunidade que fui à reeleição fiz 1.045 votos lógico ninguém faz os votos sozinho faz com a família com o grupo de amigos com o trabalho e com ações construídas aqui dentro da Câmara e também fora da Câmara então deixar um forte abraço a todos moradores aqui de Brusque não só nativos assim como imigrantes que aqui vivem aqui constroem as suas vidas e aqui fazem o nosso município solidificar crescer mexer com a nossa economia eu tenho certeza que realmente eu fiz o possível para contribuir com o nosso município quero parabenizar também os 15 vereadores eleitos que hoje foram diplomados aqui na nossa Câmara Municipal que façam bom trabalho e que representem bem a nossa sociedade a nossa cidade e que possam nos próximos quatro anos levar o nome do nosso poder legislativo no lugar mais alto e assim que ele merece e desejar também um feliz natal a todos os vereadores a todos aqui que estão presentes a nossa cidade e que possamos fazer um 2017 com muita alegria paz solidariedade gratidão educação simplicidade e é isso aí muito obrigado presidente e obrigado a todos vereador Jean Pirola com a palavra depois vereador Simas senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores plateia que sempre nos prestigia aqui a imprensa os nossos serventuários da casa as pessoas que estão nos acompanhando em casa como hoje é a última sessão do ano e a última vez que estamos aqui utilizando a tribuna de forma livre na verdade falando o que realmente não é uma discussão de um projeto mas o que a gente pode dizer desses últimos quatro anos presidente é que nós aprendemos muito com essa casa aprendemos bastante eu tenho vou levar daqui grandes amigos companheiros parceiros espero não ter feito nenhum inimigo aqui nesta casa porque não não guardamos rancor qualquer que seja a situação discussões políticas discussões de ideologias partidárias isso faz parte da política o que não faz parte é você levar para casa o rancor o ódio essas situações já conversei particularmente com meu amigo Dejair Machado que aprendi muito com ele para mim foi o mestre aqui dentro da Câmara de Vereadores na questão de conhecimento de regimento interno de lei orgânica de posicionamento em projetos aprendi muito com o vereador Dejair assim como também aprendi muito com o vereador Valmir que também é um outro exíguo conhecedor da legislação municipal tanto o nosso regimento quanto lei orgânica os embates que foram feitos nessa casa nós vamos levar com certeza para o resto da vida quero agradecer de antemão senhor presidente a oportunidade que também tive de presidir essa casa por um ano e três meses foi gratificante isso eu vou levar para o resto da minha vida essa questão que foi me dado por um grupo de vereadores que naquele momento acreditou no nosso trabalho e tenho certeza que o presidente também vai levar uma grande lição que foi a prefeitura tocar a prefeitura do município que eu tenho certeza que também ficará marcado para o resto da sua vida mas enfim espero continuar nesse ciclo de amizade que nós temos aqueles que não se reelegeram não disputaram a eleição e aqueles que disputaram mas que não conseguiram chegar por algum motivo e desejar também um feliz natal um bom ano novo para todas as famílias as famílias dos vereadores as pessoas aos brusquenses e dizer que mais uma vez obrigado pelos quatro anos que vocês me deram essa condição e que continuaremos aqui por mais quatro anos também foram mil trezentos e vinte e dois eleitores que acreditaram no nosso trabalho e faremos aqui o que fizemos nesses últimos quatro anos obrigado senhor presidente a palavra vereador simas senhor presidente senhor e senhores vereadores a todos que nos acompanham a imprensa de forma bem sucinta também e simples fazer um agradecimento especial a todos os servidores da nossa casa que já foram nominalmente relacionados com as suas distintas funções e as suas qualificações pelo vereador Pipoca é um agradecimento especial a todos os amigos aqui vereadores com quem participamos nessa e na primeira legislatura que participei acho que ainda falta aqui com quem acompanhou o Quito Célio Felipe que eram suplentes o Davis os que também passaram por aqui o Zancanaro o Jonas de Marque aqueles que passaram por aqui por meses ou mais tempo também com quem a gente pôde conviver agradecer também a minha família meus pais em especial o vereador Dejair como falou Jean com quem nós tivemos a oportunidade de aprender muito 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 ao senhor que abriu as portas para nós muitas vezes em lados diferentes mas sempre com muito respeito muito carinho pelo nosso trabalho e ao senhor presidente por ter feito no nosso município aquilo que fez ter feito levado adiante um ano difícil mas conseguindo dentro de todas as limitações cumprir com as suas obrigações desejar aqueles que virão que também o façam dessa forma que procurem respeitar o recurso público e procurem dentro daquela perspectiva que não é positiva doutor Celso cumprir realmente de uma forma muito respeitosa os seus mandatos aqui nesta casa e no executivo obrigado senhor presidente vereador Guilherme com a palavra senhor presidente vereadores vereadora nosso muito obrigado a todos por nós termos tido essa oportunidade de chegar até aqui junto com vocês agradecer aos eleitores que confiaram porque sem eles nós não chegaríamos nessa nessa posição que estamos hoje a imprensa que sempre nos acompanhou deu toda a guarida necessária e hoje eu quero de público agradecer aos dez vereadores que me deram uma grande chance de ser o vereador presidente dessa casa legislativa pela primeira vez que a gente chega aqui e é vereador presidente agradecer a vocês de coração a Paulense e o Farinha também que me oportunizaram isso porque foi uma discussão bastante grande de quando a gente iniciou o trabalho para ver quem era quem seria o presidente e vocês confiaram isso nos dois anos ao vereador Guilherme Ocheschi ao PMDB que estava no grupo infelizmente nós não conseguimos manter aquele grupo e dissolveu e fomos buscar outras situações mas mesmo assim tem que ser agradecido essa grande oportunidade que eu tive aos meus eleitores e a toda a população brusquense que hoje a gente sente o carinho que eles têm por nós termos trabalhados da maneira como trabalhamos aos servidores dessa casa em especial ao Rogério que me deu guarida naquele momento de ser presidente a gente não tinha nem noção nem conhecimento mas ele nos manteve informado e bem direcionado então dessa maneira a gente fez o trabalho conseguimos fazer o concurso que era um sonho do Rogério porque o Rogério sabia que ele iria sair de aposentadoria e automaticamente ele gostaria de deixar a casa como ele deixou então com certeza essa casa hoje como o Pipoca colocou as pessoas que foram relacionadas elas estão aqui concursadas principalmente a maioria e a casa continua os vereadores vão trocar mas a casa continua enxuta e organizada então dessa maneira que a gente vê o quanto é importante um vereador presidente tomar algumas decisões como eu tomei e dizer a todos que como eu disse na última sessão eu me afastei da política nesse mandato aí não concorri não tive interesse por questões partidárias mas o meu nome está à disposição da vida pública porque eu me sinto um homem público e me sinto um chamado e se nesse chamado eu precisar participar estaria à disposição da cidade de Blusksi muito obrigado com a palavra do doutor salse também para vamos dizer aqui a última sessão do ano é reiterar a todos dos crenses que desenvolvemos um ano legislativo com muita seriedade com respeito com moralidade sempre objetivando o bem comum e votando pela nossa população como como falou o vereador André Rezini hoje nós fomos novamente diplomados nossa sociedade concedeu mais um mandato a nós embora a nação passe por uma crise extremamente grave no campo político no campo econômico no campo moral nesse momento que até gera desesperança passo pelas ruas e observo que não tem tantas florizinhas de Natal reflexo da crise que vivemos mas estaremos aqui lutando com o que for possível para que a gente tenha sucesso no ano que vem que a gente consiga mudar esse panorama para que as pessoas vivam melhor agradecer a toda a casa toda a nossa comunidade aos colegas maravilhadores enfim todos por este ano maravilhoso e ao mesmo tempo desejar que o Natal seja realmente repleto de espírito fraterno de amor cristão o mundo precisa de muito amor e que o ano vindouro realmente venha com os ventos do crescimento da austeridade para que a nossa população tenha uma condição de vida melhor era isso falta algum vereador ainda se manifestar e o Valmir vai falar qual a palavra vereador independentemente de fé em acreditar em Jesus Cristo ou não ele é uma figura que influencia na sociedade então eu queria desejar um feliz Natal aos que estão em vulnerabilidade social especialmente os moradores de rua aos que adotaram Brusque para morar e são discriminados a todas as crianças que foram atingidas pela pedofilia a todos que são discriminados por conta da questão sexual as mil famílias entre as muitas outras mil que não conseguiu morar em Brusque aos profissionais da mídia que colocam sem interpretação aquilo que falamos aos negros que ainda temos dívida social as mulheres que ainda sofrem algum tipo de violência a todos os políticos propriamente ditos que conseguem atravessar esse cenário de mistura de verdades e mentiras com serenidade a todos que lutam por um meio ambiente sadio agradeço principalmente aqueles que compreenderam esse trabalho o coração manda dizer isso e também nesse momento agradecer o pessoal da casa os servidores todos os vereadores aos embates que teve aqui a comunidade brusquense e reafirma principalmente aqueles que nos momentos mais difíceis compreenderam o trabalho da gente e eu queria terminar com um pequeno devaneio que escrevi que parece ser negativo mas não é porque a esperança ela não é espera ela é sempre uma atitude de ir atrás sempre então eu queria colocar nesse momento que um pouco de turbulência que a gente vive esse devaneio que escrevi que diz assim não escondo ando meio cético não sei se dá para ficar cético pela metade na verdade não quero ficar todo cético quero resguardar a luz da esperança esperança que nunca me deixou órfão parceira que nunca deixei órfã então acho que seria o final viu vereador para que a gente que essa esperança não seja uma atitude pacífica mas uma atitude sempre de correr atrás de buscar o melhor e é isso que dentro das possibilidades e também dos defeitos que a gente tem a gente procurou fazer o melhor então um bom natal para todos nós um bom natal para Brusque um bom natal para o nosso país inteiro e para o nosso mundo inteiro que a gente se acorde que vale a pena viver principalmente quando a gente luta para melhorar a vida de todos e de todas tá bom é isso seu presidente com a palavra vereador Moacir presidente nobres pares a todos que nos acompanham a imprensa os agradecimentos já fiz na última terça a todos servidores da casa enfim os vereadores a imprensa já fiz isso na última sessão dizer que hoje vereador Dejair não vou gritar mas teve gente já disse que vai sentir saudade dos gritos tem que ser né tem que ser vereadora Marli na última sessão como sempre mas vereadora não vou gritar mas eu queria vereador Celso eu não sei eu não sabia se eu ia desejar um feliz natal e um feliz ano novo mas eu vou fazer isso dizer a todos brusquenses realmente que tenham um feliz natal e um feliz ano novo eu sei que muitos vão ter um bom natal e um bom ano novo outros nem tanto mas alguns infelizmente talvez até fiquem bravos conosco vereadores estamos desejando esse feliz natal e um feliz ano novo porque não vão ter um natal né não vão ter não vão ter uma sede natal ou o dia 27 28 ou no início de janeiro também não vão ter o remédio como é que eu vou desejar feliz natal crianças que não vão receber um brinquedinho sequer eu fico até triste em dizer feliz natal e feliz ano novo que essas pessoas estão sofrendo como é que eles vão receber de nós vereadores um feliz natal né é triste eu fico triste e com certeza os senhores vereadores também ficam tristes com isso porque infelizmente a crise que esse país passa tanto econômica principalmente econômica e política também mas mais econômica levam muitos ao desemprego e por conta disso não vão ter o que botar na mesa tem pessoas que não tem nada na geladeira então eu desejo para essas pessoas que não desistam que tenham fé que tenham esperança num 2017 2018 19 20 melhor não desistam né tem pessoas que realmente estão desagritadas de tudo não tem nada em casa é claro desanimados mas o que eu posso dizer é isso tenham fé e coragem e corram atrás dos seus sonhos e sempre conforme foi falado aqui com esperança é isso que eu desejo e queria agradecer a minha esposa Marlete ao meu filho Pietro e toda a minha família que me deram força nesses quatro anos para permanecer aqui sempre firme diante de tantos obstáculos que nós todos vivemos aqui obrigado a todos os brusquenses todos já se manifestaram eu gostaria de fazer como encerramento aqui um agradecimento especial a mesa diretora que nos acompanhou vereador Jean Pirola vice-presidente André Rezini primeiro secretário e Moacir Giraldi segundo secretário agradecer pelo trabalho pela luta que nós passamos aí durante nosso mandato não poderia deixar e deixei justamente por último de agradecer aos nossos funcionários a nossa casa ao nosso corpo técnico sem vocês nós não conseguiríamos tocar e administrar a Câmara de Vereadores então a gente agradece o empenho o trabalho de todos vocês que independente de cor partidária vocês sempre estão prontos a nos ajudar então desejo realmente um trabalho que vocês terão ainda e muito pela frente e vocês continuem da mesma maneira trabalhando com afinco trabalhando com dedicação honestidade então é isso que a gente aprende e é isso que a gente leva para as nossas vidas eu gostaria de agradecer todos dessa casa em nome do nosso diretor-geral Jefferson que eu tive a honra de nomeá-lo diretor-geral desta casa por todo o seu trabalho e todo o seu empenho que ele sempre fez e sua dedicação aprendi muito e ele está assumindo um cargo que era do Rogério Gamba que eu aprendi muito com ele foi uma pessoa exemplar e que nós levamos conosco antes o Calinho também nosso diretor-geral então são pessoas que a gente não esquece que passam por nossas vidas e deixam a marca agradecer Jefferson a cada um dos funcionários Ana Paula Ana Roberta André Andréa Ataíldo Cristiano Cíntia Eduardo Hoffman Fábio Guilherme Jaqueline Josuel Júnia Luiz Lourdes Rafael Reinaldo dos Santos Cordeiro Ronei Arrose Samanta Sérgio Sérgio Bernardo Júnior Silvana Machado e a Silvana Ventura Talita o Valdir seu Valdir Dona Vilma a gente agradece a todos e nós fizemos questão de nomear pois foram essas pessoas que nos deram sustentação de trabalho durante a nossa legislatura tenho certeza que cada um de nós aqui entrou de uma maneira e está sendo muito mais experiente e que essa experiência possa levar conosco para o bem esse é o maior motivo agradeço a minha família e agradeço aos meus eleitores pois confiaram em mim e a gente conseguiu fazer o nosso trabalho cumprir a nossa missão a gente agradece a todos e a todos Obrigado.